Música Palmeiras de Goiás foi escolhida pelo Tribunal de Contas dos Municípios para o encerramento de uma série de encontros regionais que foram realizados no primeiro semestre deste ano pelo TCM. O evento da quinta região, que é formada por 41 cidades, teve participação de prefeitos, vereadores, secretários, assessores jurídicos e a sociedade em geral. O TCM promoveu debates com o objetivo de melhorar as gestões nas prefeituras, câmaras municipais e aproximar da população. Os participantes receberam orientações dos auditores do Tribunal, da Universidade Federal de Goiás e Ministério Público. Com o tema Inovação a Serviço da Sociedade, foram ministradas palestras de como prevenir irregularidades, o papel de fiscalização dos vereadores, acessibilidade, tecnologia de informação, subsídios dos agentes públicos, entre outros temas. A atuação do Tribunal de Contas dos Municípios foi elogiada pelas autoridades. A legislação tem mudado constantemente e, logicamente, nós precisamos ser orientados. Eu acredito que todos os prefeitos têm boas equipes técnicas, tanto do contábil quanto jurídica, mas é muito importante ser norteada por quem está lá no dia a dia com as contas das prefeituras. Então nós precisamos driblar essas dificuldades. E esses encontros vêm para nos orientar e nos guiar à melhor forma de agirmos. O Ministério Público de Contas ressaltou essa importância da parceria entre os municípios e os órgãos de controle para estimular a boa gestão. Então nós trouxemos ao conhecimento dos gestores alguns temas que são importantes na visão do Ministério Público, a questão de aterros sanitários, educação, saúde, acessibilidade, para estimular os gestores a cumprirem aquilo que está na legislação. Nós podemos desempenhar cada vez mais essa função e esse papel que é voltado justamente para a sociedade e para a comunidade. Nós temos constantemente a preocupação de poder colaborar muito com a gestão, principalmente para os bons gestores. TCM. Inovação a serviço da sociedade.